Convido o Sr. Eduardo para conversar um pouco com ele sobre a viagem dos jovens descendentes libaneses para Líbano. Faz tempo que o Sr. Bispo está preocupado com a ideia como conseguir manter uma relação entre os brasileiros descendentes libaneses e o País dos Pais. Ultimamente, o Sr. Bispo, em contato com o ministro dos Assuntos Sociais no Líbano, o Sr. Bispo e o ministro Salim Sayer conseguiram organizar uma viagem dos jovens descendentes libaneses ao Líbano. Eram 24. Agora vou pedir a Eduardo nos falar um pouco desta viagem. A mesma ansiedade por que passo agora conversando com vocês, tendo a responsabilidade de transmitir não só em meu nome, mas em nome de todos os que fizeram esta jornada, passei quando recebemos o convite do Dom Edgar Madi para resgatarmos os nossos laços com a nossa Pátria Mãe. Minha família sempre manteve acesa em nossos meios as tradições, história e valores dos nossos antepassados. Entretanto, para nós, da terceira geração, tudo parecia distante e intocável. Muitas vezes, não compreendíamos algumas exigências, nem a reverência prestada. Nosso círculo de amizade estava restrito aos nossos ambientes de estudos e nunca havíamos viajado sem a companhia dos nossos familiares ou de colegas de estudo, o que pode traduzir para vocês nossa preocupação e insegurança. A presença do Padre Elias, do Frei Siluano e do Frederico, com suas imensas simpatias e disposições, transformaram esta sensação de ansiedade em agradável expectativa. A alegria de conhecer Patrícios com as mesmas sensações tornou a longa viagem agradável. Esta missão estava realmente abençoada, pois até o atraso para embarcarmos foi compensado pela estadia em um país intrigante, cuja cidade de Doha, escravada no deserto, impressionou-nos pelo fausto e beleza. Desde a chegada ao Líbano, a nossa instalação em Erdem, uma aura de magia foi tomando conta do grupo. Foi emocionante conhecer jovens libaneses que abdicaram de suas férias, conforto e família, para hospedarem conosco, nos integrarem aos costumes e nos ajudar nas tarefas humanitárias. Hoje sou capaz de entender a importância que uma figura histórica representa para o seu povo. É indescritível a emoção que sentimos ao conhecer nosso patriarca, Nasrla Boltusfer. Foi especial o contato com nossos Patrícios, carentes de cuidados especiais e foi extremamente enriquecedor o nosso convívio. Foi mais um motivo para agradecermos fervorosamente a Deus por nossa perfeição. Igualmente emocionante foram os encontros com o ministro dos Assuntos Sociais, Sr. Salim Asaig, e com o excelentíssimo presidente da República do Líbano, Sr. Michel Suleiman. E a honra de poder conversar com ambos será inigualável. Ficou claro o interesse das autoridades libanesas com a nossa jornada e é importante deixar registrado o cuidado que tiveram com a nossa segurança, considerando-nos como se pertencêssemos ao corpo diplomático. Nossa presença em solo libanês foi muito divulgada e nossos passos foram acompanhados com interesse pela mídia, sendo registrado em quase todos os principais meios de comunicação. Tive a honra de ser entrevistado por alguns jornais e o título da reportagem de um deles reflete com extrema precisão a que esta viagem significou. Agora o Edmundo sabe porque seus pais e avós amam o Líbano. Por tudo isso, fica difícil expressar os nossos sentimentos por esse país, pois tudo o que sentimos se torna inexplicável diante desse deslumbrante solo sagrado. É sentimento que nos emociona a cada vale, cada montanha, cada planície, a cada cedro, música e cidadão libanês que cruzou o nosso caminho nessa viagem. Tivemos vontade de permanecer nesse país para poder desfrutar deste cenário diariamente. Ainda assim, nossos dias de viagem trouxeram felicidades por dias que valerão a nossa vida inteira. Aprendemos a amar o Líbano verdadeiramente. Por isso, somos gratos aos nossos pais, avós e bisavôs, por nos terem feito completamente libaneses. Logo, nossa jornada não pode terminar com essa viagem. Agradecemos à Igreja Maronita na pessoa do arcebispo Dom Edgar Madi e a todos os membros da Santa Igreja que participaram desse campo conosco e com essa viagem. Eu queria agradecer pela oportunidade de conhecer um país maravilhoso. Eu acho que, em nome de todos, eu poderia dizer que essa viagem mudou as nossas vidas porque é um país com uma fé inabalável, com uma beleza indescritível. E eu queria acabar falando uma frase não só para vocês, mas para o Líbano também de um pensador ilustre que ele chama de Ibrahim Kalim que diz Eu estou vivo como você e de pé ao seu lado. Feche os olhos e olhe ao redor e me verá. Xucre. Irmãos, convido você de novo por uma outra viagem para o Líbano. O Padre Elias Karam está aqui, está animado por uma outra viagem. E o Frederico da Canção Nova também, mesma coisa, está bem animado, está muito feliz desta viagem. Peço a você de ligar para nós na Arquidiocese Maronita no telefone 3208-2904. 3208-2904. Por favor, deixe conosco seu endereço, seus contatos, e-mail, telefone e nós vamos ficar ajudando você para entrar conosco nesse projeto que nós achamos muito importante. Porque sempre eu falo a tradição é sagrada. Nós estamos vivendo no Brasil e temos que aguardar a tradição aqui, porque é sagrada. Mas temos também uma outra tradição, que é a tradição que vem para nós, uma cultura que vem para nós também dos nossos pais, do nosso país origem Líbano. E precisamos aguardar como uma coisa sagrada, porque o que chegou para nós é muito importante. Ele vem com a vida das pessoas, mas também com a presença de Deus.